Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise Batista e eu sou a corretora de imóveis em Orlando e hoje eu vou apresentar para vocês mais uma opção no condomínio Harmony West em St. Cloud. Nós estamos num condomínio residencial, single family home, ou seja, há uma casa individual, quatro quartos, dois banheiros e um lavabo por apenas 427 mil dólares. Vamos conhecer? Gente, eu cheguei aqui e já achei que essa planta é diferente, porque ela tem uma fachada mais moderna, então eu já achei assim, que tá bem interessante. Eu curto muito planta moderna. Vamos lá para vocês conhecerem aqui. Ó, você chegou, tem aqui a opção de você ir lá para o segundo piso. Claro que nós não vamos agora, a gente vai ficar aqui no primeiro piso por enquanto. Aqui, ó, é logo a porta da garagem. Deixa eu ver se tem luz. Tem luz? Ó, garagem, dois carros e ainda tem um espacinho aqui, ó. Deixado até material. Dá para pôr aquele water softener, né? O filtro da água. O que que é isso? Esse negócio é o grande. Isso aqui é o aquecimento. Water heater? Water heater. Que é aquecimento de água. Então, vamos lá. Vamos conhecer a casa. Ai, gente, como eu gosto, né? Eu falo sempre que tem que ter uma bela entrada, um quadro, um aparador, porque é assim que você recebe as pessoas. E o que eu gostei dessa planta é que assim que você chega, você olha, você dá ali de cara, olha com o quê? Uma salinha de visita, de TV, mas que já está assim, tudo integrado. É um super open floor isso aqui, olha aqui. É tudo junto. Como se diz, tudo junto e misturado. Mas eu gostei muito, eu achei que é super aconchegante. Então, é uma casa, gente, num preço muito bom. Então, 427 mil dólares. Hoje em dia, 427 mil dólares aqui em Orlando, você compra townhouse. E aqui não. Essa casa, single family home, 4 quartos, 427 mil dólares. Então, o preço está muito bom. Então, aqui, ó, cozinha toda equipada. Tem a dispensa, que é super importante. Olha essa dispensa, que é grandinha. Dá pra andar aqui dentro, ó. Anda pra um lado, anda pro outro. Dá uma boa, boa dispensa, né? Pra pôr os enlatados, enfim, tudo que você precisar. Nesse condomínio, quando você vai comprar a casa, você vai escolher a planta. Aí você vai ver quais acabamentos que já foram escolhidos. No caso dessa casa aqui, já tinha um acabamento escolhido, que era esse pacote. Que é armário branco com essa fórmica. Tem alguns que é armário branco com granito. Tem outros que é armário cinza com granito. Então, na hora que você for comprar, já tá pré-selecionado pacotes. Claro que a gente vai falar pra vocês cada pacote. E você escolhe conforme o seu gosto. Ó, vamos conhecer aqui direitinho agora? O tamanho dessa sala, que eu achei que é uma sala muito boa. Como vocês sabem, não vem esses detalhes, assim, de madeira. O que é decoração, não vem. Mas vem, gente, os appliances, né? Os eletrodomésticos, as luzes, então isso vem. Olha o tamanho dessa sala de jantar. Muito boa. Aqui eles fizeram de seis lugares, mas daria na semana de oito. Porque, ó, daria pra vir até aqui, né? Tá sobrando espaço. Então, daria uma mesa de oito lugares tranquilamente. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo, se é... Ó, storage. Eu ia falar assim, é mais um armário. Storage, então é. Pessoal, pode realmente usar todos os espaços da casa pra guardar tudo que gosta. E aqui, um super lavabo. Grande, hein? Um armário aqui nesse lavabo. Que lavabo grande, gente. É, tá faltando um armário mesmo. Nossa, dá pra fazer uma decoração aqui nesse lavabo grande. Antes da gente ir no segundo piso, vamos mostrar o quintal da casa. Então eu esqueço, né? Então não quero esquecer, porque casa single family home, terreno grande. Ó, essa casa não está com o Extend Lanai. Então você pode fazer depois, ou ver se eles têm alguma opção com o Lanai, né? Com a varanda coberta. É grande, gente. Dá pra fazer uma bela piscina. Dá pra jogar bola, dá pra brincar com criança. Ou se você não quiser nada disso também, você põe um brick pronto. Mas enfim... O que é brick? Não faz pergunta difícil pra mim, que eu já esqueci essas coisas. Que que é brick? Você quer me pegar, né? Você vai ver a mesma cor. Ó. Paralelepípedo. Ah. No Brasil. Ó, mais um armário? Nossa, gente. A gente já passa até que nem tinha visto esse armário. Eu acho que eu nunca vi uma construtora que faz tanto armário. Nossa, eles têm muito armário. Vamos lá no segundo piso, porque aqui no segundo piso estão todos os quartos. Ou seja, tem quatro quartos aqui. E ainda um outro desenho. Olha aqui, ó. O playroomzinho. O playroom. Vamos conhecer aqui, ó. Já vi que temos dois quartos. Então vamos lá. Conhecendo o primeiro. Ai, fiz a decoração de bebê. Ai, você tá com vontade? Você tá com saudade de ter bebê? Eu tenho saudade de ter bebê em casa. Mas é o bebê cresce, dá mais trabalho, né? É. Não, eu amo. Eu amo o bebê em casa. Gente, como eu amava ter os meninos bebê, bebê, bebê. Ó, esse quarto é bom pra um dos nossos clientes, né? O Jonathan e a Suzane, que estão ganhando neném nesse exato momento. Beijo pro Jonathan e pra Suzane, que estão tendo bebê. Ai, é uma ideia já pro quarto de vocês. É verdade, ó. Inspirado já. Nos nossos clientes. Nos clientes. Que a gente vai lembrando o que cada cliente tá vivendo, né? É verdade. Ó, mais um quarto aqui. Esse é o quarto que meu filho ia gostar, porque ele ama trator, ama... Carros, né? Construction. É, o Brian gosta mais de carros. O Kevin já gosta de dinossauros e de lego, né? Meu filho ama carro de construção. Gente, mas olha como eles são criativos, né? São. Ó, todos os quartos, a gente não mostrou, mas todos os quartos tem closet, viu, gente? Ó, todos os quartos tem closet. Então, isso é muito importante, ó. Então, muito bom. Tá pintada a cor da casa, tá linda. Você viu? É um cinza gelo. É muito bonita essa cor. Então, aí tem dois quartos. Vamos continuar aqui, porque eu vou mostrar pra eles. E aqui tem mais um, que divide esse banheiro. Então, é um banheiro pra três quartos e um loft. Porque nessa casa são quatro quartos, dois banheiros e um lavabo lá embaixo. Entendeu? Então, deixa eu mostrar esse banheiro aqui, que vai ser usado pra esses três quartos. Então, banheiro bom, grande. Tá com banheira. Gente, banheiro é muito bom pra quem tem filho pequeno. Nossa, muito. Meus filhos ficam 40 minutos na banheira todos os dias. O meu também. O brasileiro detesta banheira. E a gente mora aqui, a gente ama banheira. Porque as crianças brincam, elas curtem, né? E o americano gosta, então é importante ter uma banheira. Aqui lavanderia, onde vai ficar a máquina de lavar e secar. Então, tamanho super bom, né? Tá ótimo. Já tá pintadinho. Quem comprar essa casa modelo, não vai precisar fazer nada. Verdade. Aqui mais um quarto. O terceiro quarto da casa, que a gente tá mostrando. Tá bem bonito. As cores estão lindas, né? A decoração toda. Clean, igual eu gosto. Né? Falando mais uma vez. Todos os quartos têm closet. E ó quem fez a decoração. Ah, City Furniture. Legal. Uma marca americana muito forte. É, que a gente gosta das coisas deles, né? Então, olha aqui. A gente mostrou. Três quartos. E esse loft. Usando esse banheiro. E agora aqui, a gente vai pra suíte master. Que é um tamanho muito bom. Olha que tamanho desse suíte master. Que linda. Bem iluminada. Muito, muito boa, né? E ó, eu já vi. De um lado a gente tem o closet. Do outro lado a gente tem o banheiro. Vamos ver? Banheiro. Banheiro primeiro. Então, deixa eu ver. Nossa, tá com a luz aqui. Mas a luzinha. Ó, um tamanho de banheiro de respeito. Muito bom. Então, a gente tem duas pias aqui. Né? Que é essencial pra ele e ela. A gente tem um armáriozinho pra roupa de cama, toalha. A gente tem toalete privado. Que, vocês sabem, é essencial. Aí a gente tem o chuveiro. Então, tem banheira no outro. Mas aqui dentro é chuveiro. E a gente tem ainda mais um closet. Que eu faria uma sapateira fácil. Que é o tamanho super bom. E aí, do outro lado, a gente tem o closet da Suíte Master. Que é um closet grande, com janela, ó. Um closet super bom. E as pessoas podem fazer igual você fez na sua casa. Aproveitar o espaço e construir armários dentro do closet. É, fazer o closet personalizado, com gavetas, com tudo, conforme a necessidade, né? Na casa a gente fez. Ficou ótimo. A gente fez na container. Né? Container Store. Container Store. Exato. Mas tem várias lojas, né? Tem várias, várias lojas. Mas a gente fez lá. Então, essa casa linda. Single Family Home. Em SunCloud. Gente, aqui as escolas são... Ah, nós estamos falando de escolas top rated. SunCloud fica pertinho de Lake Nona, perto da área do aeroporto. Nós estamos também perto da 192, ali, que é perto de Kissimmee. Então, estamos em SunCloud, condomínio Armon West. Temos várias casas de inventário. A partir de 385 mil, já temos outras plantas disponíveis. Essa planta aqui, 427 mil dólares, sendo quatro quartos, dois banheiros e um lavabo. Importante falar desse condomínio é que o condomínio é barato. Condomínio mensal sai na faixa de 145. Condomínio e CDD, que é uma taxa de desenvolvimento que muitas localizações têm. Em SunCloud, em Lake Nona, tem CDD. Então, CDD com o EJOEI, com o condomínio mensal, aqui sai 144 por mês. Então, é um condomínio que vale a pena. Uma área que está crescendo. Vale a pena pra quem quer investir e vale a pena pra quem quer morar, quem tem criança. É uma área muito boa, que eu tenho certeza que vai valorizar muito. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Sua inscrição é essencial pra que a gente possa continuar crescendo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.